E aí rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna trazendo a segunda parte do Glitch anterior aí, tá galera? Que eu subi há pouco tempo aí, tá? Eu disse que eu ia trazer um Glitch, um vídeo insano aí pra quem gosta de tretar na sessão, tá? E pra quem também gosta de jatos, tá galera? Vou tá mostrando como a gente vai chamar o jato laser ou jato hidra qualquer aeronave que vocês quiserem bem do nosso lado, tá galera? Sem espera de mecânico, então siga comigo mais uma vez o tutorial, tá rapaziada? A gente vai precisar novamente da ajuda de um amigo e é muito simples, tá galera? É quase o mesmo método que a gente fez esse Glitch de duplicar a opressora MK2 aí, tá galera? Então estou aqui no meu hangar e vou tirar o meu jato laser que eu peguei emprestado lá do Forte Zancudo no Glitch de pegar carro do amigo, tá? Ai, coloquei dentro do meu hangar aí, vai ficar aí por algum tempo, tá galera? Então assim, é muito simples e fácil, tá galera? Não precisa de muita coisa pra fazer isso aqui, só mesmo de um amigo e mais nada, tá galera? Vou voltar lá pra perto do aeroporto, tá? Onde a gente tem que estar aqui, ó, bem nesse ponto, tá bom? Aqui, ó, mais precisamente aqui, tá? Então eu vou entrar aqui em uma missão próxima, mas vocês podem registrar como chefe, pega um veículo de chefe ou um carro de NPC, tá galera? Não pega veículo próprio aqui não, porque vai sumir o jato, tá? E aí eu confirmo a primeira, cancelo a segunda, lembrando a gente tem que ir no modo história ou no modo criador, pra gente tá mudando o modo de mira, tá? Eu estou trabalhando com o modo de mira livre assistida, então eu vou dar joy em um amigo que esteja jogando com o modo de mira livre, tá? Ou, ou melhor, com o modo trava leve ou trava completa, tá galera? Então o que eu vou fazer? Eu vou ligar para o mecânico, tá? E vou estar solicitando a MK2 que eu dupliquei, tá? No vídeo anterior aí, vocês podem ver aqui, ó, é a última aqui, que é a minha duplicada, tá? A minha cópia, ok? Assim que ela spawnar ali no mapa, galera, ó, assim que ela spawnar, ok? Ela já spawnou, o que vai acontecer? Mesma coisa, galera, igual o glitch anterior aí, tá? O vídeo anterior que eu subi aí, tá? O meu parceiro Lucão vai me enviar um convite daquela missão lá do Hotrink, tá? Aquela missão que fica lá que eu mostrei no vídeo anterior, tá galera? Então, é essa aqui, eu vou mostrar de novo. É essa missão que fica dentro do aeroporto, próximo ao hangar, tá? Essa aqui, ó, Hotrink, tá bom? Então ele vai me enviar aí o coletivo, o jogo coletivo, porque ele já foi para o lobby. Então ele vai me enviar um coletivo dessa missão aí, beleza? E então, simples e fácil, já preparem aí para dar Joy em um amigo com milha diferente, tá? Aqui, ó, ele já me mandou. Assim que eu confirmo, eu subo para as nuvens e venho rapidamente do Joy em um amigo com milha diferente, tá? E já, assim que aparecer, eu confirmo a primeira mensagem e cancelo a segunda rapidamente, beleza? E vou respawnar novamente aqui, junto à missão, bem aqui dentro do hangar, ou melhor, bem dentro do aeroporto, em frente ao hangar, tá galera? Bem aqui. E agora, galera, presta atenção aí que o meu parceiro Lucão, ele vai ter que pegar a minha MK2, tá? E vai trazê-la para mim aqui dentro do aeroporto, beleza? Agora é só esperar um pouco aqui, ele vai trazer. É muito simples, galera. Eu fiz isso aqui de primeira. Então, quando a gente está duplicando carros e tal, é mais difícil. Mas usando a MK2, é um tapa, tá? É um... você não precisa fazer de novo, você não morre. É muito fino. É só você marcar o local certo, igual eu vou mostrar para vocês aqui, e ir no local adequado, que ninguém vai morrer mais aqui no Libo, tá galera? Então, presta atenção aí que eu vou marcar novamente aqui no mapa. Aqui, ó. É bem aqui no meio, tá galera? No meio do meio, ó. É bem aqui, beleza? E vamos indo lá, ó. Sem cortes para vocês aí, tá? O único ponto crítico é esse quando a gente entra, que a gente não pode parar de acelerar, que a gente tem que ir até o ponto que a gente marcou, ó. Entrei no Limbo, eu tenho que acelerar até lá, ó. Cheguei aqui, eu paro de acelerar, tá? E deixo a MK2 descer, galera. E aí ela vai bater em uma parede sólida aí, tá? É só esperar, galera. Dá a tela preta. Ó, bateu. Espera a tela preta. Tá? E aí, galera. Sensacional. Vou spawnar novamente aqui fora de uma boate aleatória, tá? E agora, galera, é... Vocês chamem aí o Terrobyte, que a gente vai meter essa opressora MK2, que já não é opressor, é o meu jato laser, tá? E vamos estar colocando ela dentro do Terrobyte, tá galera? Porque assim a gente chama ele do nosso lado a qualquer hora e a qualquer momento. Galera, assim que eu colocar a seta pra direita, a gente vai tomar uma tela preta infinita, tá? Neste caso aqui, o meu parceiro Lucão vai entrar numa missão lá, serviço titânico, qualquer uma, e vai me mandar um jogo coletivo, tá? Presta atenção aí que eu vou aceitar, já aceitei, tá? O coletivo dele, tá? E aí, galera, eu vou subir para o lobby, tá? Veja que ele já saiu do lobby, e aí, galera, é só eu sair do lobby também, beleza? Ou então vocês saiam do lobby aí, é só chegar no lobby, ele expulsa vocês aí, o amigo de vocês, tá? E olha que eu respaldo bem aonde começou o glitch, tá galera? Olha aqui, ó, bem aqui próximo ao aeroporto, tá? E agora, galera, é a surpresa, tá? Eu vou abrir o menu de interação aqui, e vou estar solicitando através do Terrobyte a minha MK2, que na verdade é o meu jato laser, rapaziada, bem do lado de vocês aí, para quem gosta de tretar na sessão. Então eu já peço a vocês, por favor, like no vídeo, comentem, compartilhem, se inscrevam aí no canal Capitão Caverna 74, para você que ainda não é inscrito, é, se inscrevam também na nossa comunidade, lá na PSN, e para você que quer fazer parte do nosso comando, é, acionem aí, acessem o link abaixo do vídeo, e na capa do canal. Quero agradecer imensamente mais uma vez o meu parceiro Lucão, o parceiro de sempre aí, tamo junto, parceiro, e até a próxima, se Deus quiser. Então, rapaziada, tá aí, ó, é o jato do laser, é o jato laser, a hora que vocês quiserem do lado da gente, tá, rapaziada? Se vocês quiserem desbugar a vaga do, do Terrobyte, é só comprar novamente, ou melhor, é só pegar esse jato aqui, e meter dentro, é, do hangar, tá, galera? Então, mais uma vez, obrigado, e até a próxima. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade, ou não, o canal Capitão Caverna, sempre estará trazendo pra vocês. Obrigado, fiquem com Deus, e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera! Tamo junto!